Boa tarde, boa tarde Três Lagos, boa tarde sexta-feira. O que é sexta-feira sua linda e não tá sua linda não, tá maravilhosa. Porque essa sexta-feira tá histórica aqui pra gente no Grupo RCN. E quem acompanhou ao longo do TVC agora o sorteio da nossa explosão de prêmios. Eu vou falar ao vivo novamente aqui na programação da TVC. Primeira vez aqui em casa, Fernando Moraes e o Rodrigo, que também estão ao vivasso lá na Praça Ramstabit. Eu quero saber, a sortuda do carro zero do Renault Kwid já tá por aí? Já tá segurando a chave? Boa tarde, pessoal. Boa tarde pra você, Tati Simon. Boa tarde pra você que tá acompanhando o nosso TVC agora. Ô, Tati, a Maria, ela tá com um problema que nenhum dentista tira. É esse sorriso do rosto dela. A Maria chegou feliz da vida aqui. Vamos ouvir a história da Maria já já, mas antes eu quero ouvir a história do Damir. Tá aqui, ele é proprietário do Varejão das Baterias, parceiro do Grupo RCN de Comunicação. E lá em cima, da bancada do Varejão das Baterias, tinha um cupom. A Maria foi lá, preencheu o cupom e ganhou esse presente. Damir, conta pra gente, pode chegar mais próximo aqui? Damir, conta pra gente a emoção de entregar a chave nas mãos de uma cliente sua junto com o Grupo RCN. Cara, é fantástico, né? Tipo assim, até parece que sente na pele mesmo. Fica meio arrepiado, toda hora que você vê a alegria da dela, né? Você vê que é complicado mesmo. É muito gratificante por isso. É emoção que não cabe na gente, né? Ô Damir, isso é importante a gente falar, porque o Três Lagoenses acredita nas empresas de Três Lagoas. Dão preferência às empresas que são de Três Lagoas. Compram aqui em Três Lagoas, não atravessam a ponte pra comprar lá. Compram aqui, dão preferência pra uma empresa como o Varejão das Baterias, acreditam e ganham prêmios. Damir, como empresário, como empreendedor, qual que é o recado que você deixa para as pessoas que consomem aqui na cidade de Três Lagoas e também para os seus colegas empresários aqui da cidade? Qual que é o recado que você deixa? Cara, é não deixar de acreditar dentro da nossa própria cidade, né? Deixar o dinheiro girar aqui dentro mesmo, né? Tem muito comércio, muita coisa que dá pra pegar por aqui por dentro mesmo, girar aqui dentro. Não deixar sair pra fora. Ô Damir, a crise já foi. A crise já foi, pandemia já foi. Há quem chora e há quem vende lenço. Você é de qual grupo? Rapaz, difícil de dizer, mas graças a Deus não... Bom, agora eu tenho a ressaca da Covid, né? Mas graças a Deus não tenho nada reclamando. É isso aí, faça como o Damir acredite no comércio de Três Lagoas. O Damir acreditou, manteve suas portas abertas, dando empregos aqui na nossa cidade e acreditou no grupo R100 de comunicação e juntos a gente tá entregando nesse momento. Aliás, vamos simbolicamente entregar aqui o Damir entregando a chave pra Maria. E agora a gente vai ouvir a história da Maria. Maria pega que essa chave é sua. Esse carro é seu, Maria! Coisa boa, hein, Maria? Fernando, a gente tá aqui com a ganhadora, a Maria. Ela tem uma história impressionante. E vale muito pra falar sobre a sorte, né? A sorte, quando ela escolhe você, quando ela decide que é você que vai ganhar, é tudo diferente. A Maria preencheu um único cupom. Ela trouxe o cupom aqui na urna, aqui, porque a urna já tinha saído do varejão das baterias. E a Maria, ela disse que acordou hoje confiante. Maria, conta pra gente essa história. Você sabia que o carro recebeu? Pode chegar mais pertinho, Maria. Falar a verdade, parece que eu já tava sentindo. Porque meu marido comprou no varejão, aí não pegou o cupom. Aí eu insisti pra ele buscar esse cupom. Ele foi lá, buscou esse cupom, mas já tinham levado a urna. Aí, hoje cedo, eu falei, vamos levar logo esse cupom. Já era 11 horas que eu cheguei aqui. Eu falei pro rapaz, eu falei, esse é o único cupom e eu vou ganhar. Maria, você disse que tava acompanhando, inclusive, o sorteio ao vivo pela TVCHD. E aí você fez o quê? Eu tirei do canal, porque eu falei assim, eu quero surpresa. Eles vão ligar pra mim. Vão ligar pra mim, Fernanda Moraes. Isso é que é confiança. Isso que é confiança. Agora, Fernando, quando a bateria acabou do carro, ela disse que acabou no momento certo. O maridão tá aqui, vamos pegar a palavra do maridão que foi lá trocar a bateria também. Chega aí. E aí, como é que é seu nome? Adelman. Adelman. Que história é essa da bateria acabar? E você ficou chateado, parece? Não, é. A bateria hoje não tá barato, né? Então, mas eu falei, fazer o quê, né? Aí, cheguei em casa, ela falou, mas você não pegou o cupom? Falei, pô, nem tô sabendo que lá ia distribuir cupom. Aí, ontem eu voltei lá. Voltei de tardezinha, mas a urna já tinha sido recolhida. Aí, ela preencheu hoje, entregou hoje aqui, trouxe hoje aqui. E já... Não, ela falou que ia ganhar mesmo. Aí, e agora, só um pequeno detalhe aqui. O Rosilo Moura tá gravando aqui. Detalhe pequeno. Eu acho que você tá com algum probleminha no olho aí, ó. Tô emocionado. Eu emociono com facilidade. Eu tô fazendo a diferença na sua vida. Ah, sim, com certeza, né? Sempre é bem-vindo, né? Sempre é bem-vindo. É isso aí, gente. Tem que acreditar na sorte e participar sempre. Maria, parabéns. Você é muito simpática. Que a gente fica muito feliz em uma pessoa como você ser a sorteada pra essa promoção da Explosão de Brito. Eu que agradeço. Muito feliz. Agradecer a Deus também pela sua sorte, pela sua... A fé que eu tinha também de ganhar. Que eu falei que eu ia ganhar. E graças a Deus, eu ganhei. Agora você já ganhou nessa. Não vai participar de mais promoção. Tá bom, né? Gente, não é a primeira vez que eu ganho aqui. Ah, é? Eu já ganhei celular, eu ganhei outras coisas. É isso aí, Fernandão. É isso aí. Parabéns, Ana Maria. Ao esposo, a simpatia de pessoa. Emocionado aqui. Salva de palmas. Salva de palmas. Salva de palmas. Salva de palmas, senhor. Minha querida Tatsimo. Um excelente programa pra você. Uma cesta maravilhosa. Uma cesta acima da média. Cestou, Tatsimo. Com o carro zero da Maria. Cesta acima da média. Balança, sabe, então. Cestou e cestou muito gostoso por aí, viu, Fernando? Ó, e aliás, meus parabéns pra Dona Maria. Mulher de opinião, viu? Falou que ia ganhar, ganhou mesmo. Deixou pra preencher o cupom nos 45 do segundo tempo. Mas era pra ser dela. Dona Maria, um beijo carinhoso pra senhora. Meus parabéns. E cestou. Passa aqui na TV depois pra gente dar uma voltinha junto. Dá uma buzinadinha aí nas avenidas de Três Lagos. Vai ser muito divertido. E, ó, o maridão que se emocionou, conta pra mim. Quem é que não se emociona faturando um carro zero quilômetros? Eu que não ganhei. Já fiquei aqui, ó, arrepiada, toda emocionada. Fosse meu, fosse meu marido. Vixe Maria, orar também, viu? Bom, boa sorte. Boa sorte, não. Parabéns pra todo mundo que participou. Obrigada pra todo mundo. Vamos fazer uma pausa aqui no A Casa Sua, bem rapidinha, porque na volta tem entrevista. E o bate-papo é caminheirada. As meninas aí de casa, já pensou em semis? Tem esse sonho? Participar de um concurso de beleza? Semis Três Lagos? Fica por aí. Já, já, os detalhes. A vida não te dá garantias. Por isso, você deve estar seguro. A Conquista Seguros está há mais de uma década no ramo, com produtos, serviços e profissionais altamente qualificados, que adaptam às suas necessidades. A Conquista Seguros oferece seguro de vida, residencial, empresarial, de automóveis, agrícola e rural. Com grande atuação em diversos estados, a Conquista Seguros trabalha com transparência através de um atendimento personalizado. Conquista Seguros. Realizando e protegendo suas conquistas. Precisando alugar, vender ou até uma consultoria para imóvel particular ou comercial? Fale agora mesmo com o Van Jamelo. Há mais de 18 anos no setor, oferece todo o atendimento necessário para a sua negociação de forma fácil, rápida e segura. Experiência com financiamento e grande habilidade para resolver documentações imobiliárias. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital KCM de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor, é aqui no Hospital KCM, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações, ligue no 3919 1190. Já estamos de volta com a Casa Sua desta sexta-feira que está, típica aqui em casa hoje, né? Gente, antes da gente chamar o sexta é o bicho, porque hoje tem sexta é o bicho e tem bate-papo, eu quero mandar beijo. Manda beijo para quem está comigo aqui na nossa live do JP News MS. Se você ainda não está interagindo comigo, acessa lá no Facebook, a gente está ao vivo também pelo Facebook. E o beijo vai para Adelino Silva, Gisele Ferreira, Marisa Vergan, aliás, Marisa Vergan é a mãe da amiga Mari. Beijo para você, hein, Marisa? Se você ainda não mandou seu recadinho, manda que até o final do programa eu vou retribuir esse carinho, viu? Vamos de sexta é o bicho? Tem pet aí na sua casa? Tem gato, coelho, papagaio? Se tem, manda vídeo aqui para a gente, porque semana que vem pode aparecer no sexta é o bicho. Bora se divertir com os pets aqui de Três Lagos e da internet. A casa é sua. Sexta é o bicho. Sexta é o bicho. A hecka... A hecka... Oh, that was a good one. How to make your cat make a sound. First, take two fingers. Second, lightly touch the cat on the base of the tail. And they will make a sound. Well, and conforme prometido, sexta-feira também é dia de visita aqui em casa e eu recebo Gisela Peron, organizadora de mais um concurso de beleza de Miss Três Lagos e também a atual Miss Team. A Miss na categoria adolescente. Minha convidada é a Beatriz Sanomia. Acertei o nome? Boa tarde. Boa tarde, Zela. Boa tarde, Bia. Sejam muito bem-vindas aqui em casa. Vamos falar de um assunto que eu adoro, porque eu adoro acompanhar concurso de beleza. Nunca tive coragem de me matricular, de me inscrever em nenhum, mas tudo bem, isso não vem ao caso. Hoje o bate-papo é para quem é mais corajosa que eu e tem interesse em participar. Eu vou começar esse bate-papo com a Gisela, porque o concurso que a Bia participou está com inscrições abertas, é isso? Exatamente. As inscrições do Miss Três Lagoas já estão abertas na Academia Performance, na Rua Paranaíba, número 1050. E é bom lembrar a todos os ouvintes que essas inscrições são totalmente gratuitas. verdade, porque é um dos motivos pelos quais muita gente se afasta, muitos pais falam não, deixa isso quieto, não vamos gastar dinheiro com isso. É, nós estamos vivendo uma época de inclusão social e isso dá oportunidade de todas as pessoas que têm esse sonho de ser Miss poder participar, né? É muito importante que a pessoa tenha, que nem você falou, ousadia de se inscrever e correr atrás dos seus sonhos. E a gente está falando de um concurso que já ocorre há quanto tempo, Gisela? O primeiro foi em 1998. Então, essa seria a 25ª edição se não fosse 2020, que por causa da pandemia não teve o concurso, né? Então, seriam 25 anos. Uma longa estrada, muitas histórias e nós fazemos parte do mundo da beleza da nossa cidade. É histórico, né, o concurso de Miss. E 25 anos, né, perto de completar aí 25 anos, Gisela, e muitas mulheres você conheceu e ajudou até mesmo trilhar aí certas carreiras, né? Elas seguiram carreiras, muitas dessas Miss, modelos? Muitas, muitas conseguiram, participaram das três etapas comigo, né? Do Tim, do Juvenil, depois do Adulto. Algumas participaram em concursos fora, dentro do Estado, né? E tiveram um bom resultado até. Hoje eu vejo, assim, com muita gratidão, muito reconhecimento, esse trabalho que é feito com as adolescentes, com essas pessoas que eu falei, tem sonhos, né? E é muito bom poder participar da vida de cada uma delas, traçando uma trajetória sempre do bem, sabe? Trazendo só coisas boas, são ótimas recordações e eu acredito que o Miss seja um ponto de partida também pro desenvolvimento não só pessoal, mas profissional de cada um. Com certeza. Dá uma visibilidade incrível, né? E se ela souber usar a beleza dela com o propósito de algo melhor pra vida das pessoas, como uma agente que serva de modelo, de inspiração, ela pode adotar alguma causa, né? Alguma campanha institucional, alguma bandeira. E é muito bom, porque isso, ela vai ser um ícone não só da beleza, mas vai além disso. E você nota esse engajamento entre as Missas aqui em Três Lagoas? É, tem algumas que elas têm um, vamos falar assim, um preparo maior, né? Já vem com essa vontade de ser Missa há muito tempo, então acompanha os concursos, se informam, leem, estão sempre atualizadas. E hoje é comum, em todos os concursos, não são nacionais como internacionais, essa cobrança de que a Missa esteja engajada em alguma causa social. Sim. Não é só a beleza, simplesmente, né? Transcede essa questão. Sim, até muito se fala, né? Entre os propósitos em um concurso de Missa, isso é questionado, né? Porque tem que ter uma representatividade na sociedade, na comunidade, não só com a parte da beleza física, né? Tem que trazer outros ingredientes que ajudam a tornar o mais importante ainda, realmente, a participação no concurso. Eu quero aproveitar o gancho desse nosso assunto e levar essa pergunta para a nossa atual Miss, Miss Tim Beatriz, lindíssima, Uma boneca desenhada. Esse cabelão, muito linda você, viu? E eu quero saber, né? Com relação a esse papel mais engajado que a Miss tem, isso já florou em você? Já despertou em você? Já despertou muito interesse. Desde criança, tenho o sonho de exercer o papel de Miss em Três Lagoas e estar se realizando conforme. Depois da coroa, o que você tem feito, os seus trabalhos, principalmente quando a gente fala assim, benefício social mesmo, né? Bom, eu e a Gisela andamos pensando em projetos sociais, algumas causas que a gente poderia ajudar e também estava pensando mais à frente em alguns projetos bem sobre o Covid mesmo. Mas no sentido de saúde, vocês pensam em ser articulado? Sim, quem já teve, ficou com sequelas, a gente estava pensando em algum projeto assim, mas ainda estamos conversando. A sua coroa vai ser trocada quando? Quando você perde a sua coroa? Então... Ou nunca? Não. Não vai trocada? Aí você vai esconder ela em casa, a próxima se vire. A coroa, ela... Essa aqui, ela fica comigo mesma, mas, por exemplo, a próxima misa ser coroada, sim, a próxima misa ser coroada, eu que coroo ela. Mas essa aqui fica comigo. Ah, essa é a sua. Essa é. Não perde nunca a majestade, né? É justo. Hoje, mas e o privilégio, né? Porque ser misa é... Eu imagino, né? Nunca fui, não tive o prazer, mas eu imagino que é um baita privilégio. De fato, é? É uma oportunidade única. Eu acredito que o misa, ele é um abrir de portas na vida da participante. Porque você sai do anonimato, né? E você atravessa, né? Toda essa barreira, porque você tá na mídia, você fica sendo, que nem eu falei, um destaque na sociedade. Quem é, sempre será a mis daquele ano, fica marcado na história. E você constrói a sua história. Porque quando você é eleita mis, você tem toda a sua trajetória durante um ano, daquilo que você pode semear, daquilo que você pode trazer participando dos eventos da cidade, estando presente e dando a oportunidade das pessoas também te conhecerem. E tem muitas outras coisas atrás disso, como o resgate da autoestima, os laços de amizade que se criam, as oportunidades de trabalho. São inúmeras situações. Portas que se abrem mesmo, né? Que vão ajudar a pessoa a crescer. Ô Gisele, eu tenho uma outra pergunta, né? A gente tá falando de todas essas possibilidades, mas por vezes a gente vai se deparar com uma garota como a Beatriz, que tem só 15 anos, Bia. Somente 15 anos. 15 anos, é menor de idade, é uma adolescente. Então, e aí, depois de eleita mis, você pega ela pela mão e dá esse suporte pela frente? Então, esse ano foi 2021 que a Beatriz foi eleita, foi um ano totalmente atípico. Porque nós saímos de um decreto onde estava proibida, né? Qualquer participação e os eventos estavam... Não existia evento importado do calendário. Você não tinha como participar. Então, foi um ano diferente. Mas até 2019, que foi um ano normal, nós fizemos várias incursões na cidade em eventos grandes. A Miss vai no evento do folclore, aí teve festa do pescador, teve campeonato de motocross. São eventos enormes na cidade que trazem um público, né? E a Miss sempre ali, marcando presença. E por falar em Miss, Miss, você não teve tantas oportunidades por conta da pandemia. Sim. Agora, esse restinho aí, né, de mandato, como é que tá a sua agenda, né? Você tem tido muitas experiências, tem ido em muitos eventos? Sim. Em alguns eventos, por exemplo, aquele Jazz e Jadson, o show que teve. Experiências assim, Miss me ajudou muito na minha carreira profissional. Eu fechei parceria com a Influx, da escola de inglês. que está com matrículas abertas pra quem se interessa em aprender inglês, espanhol. E também tenho aprimorado a minha carreira como modelo fotográfico. E você pretende seguir? Sim, pretendo. Miss juvenil, vem por aí. Ah, e pode vir a Miss depois de novo? Pode, isso. Participar uma vez, pode, depois continuar? É, porque são categorias pela faixa etária. Ah, eu vou deixar de novo. Então, ela pode se inscrever, participar na faixa de 15 a 16 anos, que é o juvenil. Daqui a pouco a gente vai explicar os requisitos e quem é que pode. Ô, Bia, e como é que foi você se preparar? Uma menina, né? 14 anos. Muita responsabilidade. Primeiramente, eu comecei a me orientar com a Gisela, Heron, e também, depois, ela veio me ajudando, me instruindo durante o concurso de Miss. teve que fazer algum curso de etiqueta. A gente via muito antigamente, não é da sua época, não. Viu, Gisela, naqueles filmes que tinha que andar com um livro na cabeça. Teve isso? Não, eu comecei a me orientar com a Gisela, mas comecei a treinar, andar de salto, eu nunca tinha andado. Aí comecei a pegar mais experiência e agora, tá tudo ok. E depois de Miss, você virou uma chave? Gente, poxa, agora eu sou Miss, eu já não sou mais uma adolescente comum. Sim. Eu preciso chegar num restaurante e saber como sentar, saber a sequência dos talheres, toda essa regra de etiqueta. Virou essa chave em você? Virou. Passou se preocupar mais com isso? Passei. Antigamente, eu não me preocupava tanto assim, mas eu comecei a procurar sobre, estudar o assunto. Aham. Participar do concurso, né? Todo aquele frio na barriga, outras candidatas. Como é que foi aquele episódio pra você? Muita ansiedade na hora, mas só foi. A gente pegou, a gente... Eu desfilei, respondi as perguntas dos jurados e eu até achei que não iria, mas aí eu me surpreendi no final. Fui coroada como primeira Miss, Tim, né? E aí foi. E de fato, é toda uma magia mesmo? Sim, é mágico porque pega meio que uma responsabilidade, por exemplo, eu como Miss, eu tenho muita influência. Então, para ajudar as pessoas, eu consigo, por exemplo, ajudar em causas sociais, projetos, entendeu? Você tem esse acesso, né? As pessoas te olham e já remetem. É mais fácil de ajudar. E as pessoas te procuram mesmo? Procuram, no Instagram principalmente, as pessoas ficam sabendo. Quais são essas demandas aí? O que eles pedem? Eles pedem, por exemplo, as lojas, pedem para mim tirar foto, fazer divulgações. Ah, que trabalho pesado para uma minha na sua praia. Sim, a escola de inglês, por exemplo, eu fechei parceria com ela. Já faz mais de um ano que eu estou fazendo o curso lá. só aprimorando. E suas amigas? Tem curiosidade? Querem também virar Miss para poder trocar figurinha com você? Sim. Ou elas só admiram de longe? Elas têm bastante curiosidade de como é o mundo do Miss e procuram saber mais comigo, mas é capaz de elas até se inscreverem esse ano. Você vai participar do próximo? Você já tem idade para o próximo? Eu vou. Que é o juvenil? Sim. Para encerrar, então, Gisela, quem é que pode? Qual é a idade? Quais são as faixas? Então, o Tim é 14 anos exato. Certo. O juvenil é 15 a 16 e o adulto de 17 a 26. No caso da Bia, por isso que dá para fazer carreira, né? Que eu tenho vários participantes que foram Miss nas três categorias. Então, assim, tem uma história, né? E tem aquele pré-requisito de que não pode ser casada, de que não pode ter filho. Como que é? É, não pode ser casada, não pode ter filho, não pode estar grávida. Porque você casa com o Miss. Durante um ano, você tem que ter a responsabilidade, né? De assumir os compromissos. Então, quando você tem outras coisas que envolvem a sua vida, fica difícil de você se comprometer. Então, isso é uma regra oficial de concursos nacionais, internacionais, não é algo que eu criei. É algo que existe no mundo Miss. Eu falei que era a última pergunta, mas eu tenho mais uma dúvida. A Miss Três Lagos, depois concorre no Estado? Pode virar Miss Brasil? Ela tem essa oportunidade, essa possibilidade, mas aí tem que ver qual que é a expectativa dela em relação a isso. não é imposto nada. Se ela quiser participar, ela participa. Ou se ela quiser ficar dentro de Três Lagoas fazendo esse trabalho, né? Porque isso daí envolve investimentos altos, né? Para participar. E precisa ver se existe o apoio necessário para que ela possa fazer um bom trabalho e ter uma resposta positiva com a participação. Certo. Respondido. Como que a gente faz para escrever? É só ir lá na Academia Performance e tem algum outro contato? Posso ir na sua casa? Eu vou deixar meu celular. A vontade. Quem quiser tomar informações, é 6799-676-3886. Esse telefone é o WhatsApp, então sintam-se à vontade para questionarem, fazerem perguntas. e a inscrição está lá aproveitar oportunidade única, porque é uma vez no ano só. Depois já fica mais velha, perdeu a chance, hein? É, exatamente. E quando está velha aí, fica igual eu, desencorajada. Aproveita enquanto é novinha, viu? Meus parabéns. Obrigada. Excelente mandato aí para você. E espero que você volte depois como Miss Juvenil. Estou na torcida, viu? Grisela, obrigada, viu? Foi um prazer te receber aqui. Foi ótimo estar aqui com vocês. Um abraço a todas aquelas pessoas que estão aqui com a gente nos assistindo na Casa Sul. Beijo para vocês, gente. Bom final de semana e o Acasa Sul também vai encerrando. Mas antes, ó, beijo especial para a loja Estrela, Casa do Decor, a loja que veste a minha casa. Todo o meu cenário vem de lá. Não vou pulo lá. Rua João Silva, número 929 no bairro Lapa. Vou nessa, mas segunda-feira, se Deus quiser, estarei de volta. Excelente fim de semana e em juízo. Beijo. Tchau, tchau.